Quando amanheceu, foi preciso raspar a lama da pista entre as pontes da Avenida Araguaia e Independência. A água da chuva, que durou a noite toda, cobriu tudo isso. E a força foi tanta que placas de concreto do fundo do canal foram arrancadas por cerca de 400 metros até esse estreitamento do canal. Esse estreitamento já tem mais de 35 anos e existia antes mesmo da marginal e por isso não consegue mais fazer o escoamento. Esse ponto da Avenida Independência, a ponte da Avenida Independência, ele ocorre um estrangulamento aqui do canal, um boeiro celular, onde com esses volumes pluviométricos muito acentuados, ele ocasiona esses transbordamentos aqui no canal, gerando esses estragos mais concentrados nesse ponto. Um longo congestionamento se formou e quase todo motorista atrasou o percurso em cerca de 40 minutos. Terrível, esse trem aqui, toda vez que chove acontece essas porcaria, o povo não arruma o trem direito. O senhor vai chegar atrasado, compromisso? Esse percurso aqui, geralmente eu faço ele em 20 minutos. Quanto gastou isso? Hoje eu gastei 50 minutos. Revoltante? Muito, triste. Vai chegar atrasada? Demais. Quanto tempo a senhora já está? Já estão uns 40 minutos. Na situação de Goiânia, se você ver sempre tem um problema nesta marginal. Claro, como sempre, teve revolta. Isso aqui é um caos quando chove, então para a população isso é uma vergonha para a Goiânia. Apesar de parte do fundo do canal ter sido arrancada, como a gente observa ali, e também de boa parte do concreto dessa lateral aqui da marginal ter ficado praticamente na terra, segundo os engenheiros da CEINFRA, a estrutura da marginal não ficou comprometida. E o que confirma isso é porque não há rachaduras aqui no asfalto. A gente observa agora que a equipe está fazendo a limpeza da pista. Logo depois que essa limpeza terminar, meia pista será liberada. Isso porque esse outro trecho aqui precisa passar por reparos. Por isso, o motorista que vai Jardim Goiás, sentido centro, entre as pontes da Avenida Araguaia e da Avenida Independência, precisa ficar bastante atento. Nós fazemos aí um monitoramento da marginal constantemente, em parceria inclusive com a SMT, para que nós ofereçamos a maior segurança para o usuário da marginal. Basta dar uma chuva forte para a marginal Botafogo ter pelo menos uma pista interditada. Ano passado chegou a ficar o mês de julho todo, passando por reparos. Em dezembro, três pontos cederam durante um temporal. Os dois sentidos ficaram interditados entre a Rua 67A e a Avenida Araguaia. E há mais ou menos uma semana, o trecho entre a Rua 301 e a 67A foi bloqueado pelo rompimento de uma adutora da Saneago, que deixou o asfalto rachado. O serviço era para terminar até começo de março, mas a chuva estragou parte da obra. O trânsito centro, sentido Jardim Goiás, continua só meia pista e por isso lento. Enquanto isso, quem faz o serviço braçal reclama do perigo que enfrenta. E mesmo assim, denuncia que teve a taxa de insalubridade retirada. Nós só trabalhamos em dia de risco aí, esgoto caindo aí, tá sendo água e nós trabalhando de botina dentro de água, mexendo com esse trem aí e tirando a nossa taxa. E nós não temos direito dessa taxa, nós temos direito dessa taxa. Segundo o funcionário, o benefício, que em média é de 388 reais, foi cortado de quem faz o serviço braçal nas obras, tapa buraco e limpeza de boca de lobo. A gente que trabalha em área de risco fica sem, e tem muitos lá que não trabalham e tem. Isso aí que a gente tem que ver, isso aí. A gente tem que ver, isso aí.